Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não conhece me chamo Rian, fala o Paulinho, mano, o Paulinho tá aqui em casa, tá ligado? Hoje ele tá participando do vídeo, por quê? Porque ele vai aqui em casa e, mano, saiu essa parada aqui no Mundo das 15 e, mano, eu já vou gravar com ele, o Paulinho tá com o canal, o canal do CS, vou deixar o link aí na descrição, vamos ajudar o cara, meu amigo, ó, das antigas. Faz tempo. E, guys, mais um vídeo sobre o Mundo das 15, o Paulo não tá muito por dentro, mas sobre o Mundo das 15, então esse vídeo aqui, mano, ele vai meio que... Meio que não, ele vai aprender, né, um pouco sobre o mercado, então, ó, se você tiver qualquer dúvida, manda aí, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de alguém que tá assistindo, fechou? Demorou. É nóis. É, rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus, né, aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça, então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba, utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vêm por aí, e agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. É isso aí, guys, agora na aula de nada do John Peter, você pode comprar rifas, ou seja, pagando muito pouco, você pode ter a sorte de conseguir uma skin muito legal, são diversas rifas de diversos preços, rifas de diversas skins, tenta lá, o preço tá bom, e você pode comprar essas rifas com os pontos que você farma em sua live stream lá na Twitch, johnpeter.tv, o único lugar que você consegue skins de graça. Guys, seguinte, aconteceu algum maluco aí no mercado, tá ligado? Mais uma vez, um colecionador chinês fez uma loucura, e temos aí, agora, né, uma das AKs mais caras do mundo. Não é a mais cara, mas é uma das mais caras, talvez top 5 até. Obviamente que pra falar sobre esse assunto, eu não vou deixar a minha cara, né, feia, essa mais feia ainda aqui pra vocês, mano. Vou deixar uma gameplaysinha de fundo aí que eu gravei mais cedo, que assim o vídeo fica mais gostoso, tá ligado? Fluir mais. Bem, rapaziada, vocês estão ligados que no dia 19 de novembro de 2019, a Valve lançou aí a Operação TA Fragmentada, né, a Operação, que trouxe para o CSGO, além de diversas novidades, 3 novas coleções de skins, e uma nova caixa, né, a nova caixa tinha 17 novas skins e 4 novos modelos de facas, e as outras 3 coleções, um monte de skins da hora, né, as skins mais raras e caras, que chegaram ao jogo nesse mesmo dia, foram a WP Gangler, a WP The Prince e a AK-47 Wild Lotus. Primeiramente, vamos entender o porquê desses itens serem tão raros. Esses itens, eles fazem parte de uma coleção, e não de uma coleção de uma caixa, ou seja, você não dropa eles abrindo uma caixa, você dropa, dropando mesmo, jogando a Operação, ganhando XP, ou então fazendo contratos de troca. E os drops são raros, ainda mais, né, a WP Gangler, a WP The Prince e a AK-47 Wild Lotus, que são itens de raridade vermelha, são mais raros ainda. Quando em Factory New, preciso nem falar, né, agora Factory New com float bom, com 2 zeros depois do ponto, o preço fica quase indefinido, porque quem tem, que define o valor. Mas qual o valor de cada item desse que você citou, mais ou menos? Ó, a WP Gangler Factory New, com float bom, chega facilmente em 10 mil dólares. A WP Prince um pouco mais barata, acho que uns 7 mil dólares. E aí o Wild Lotus fica ali, mano, pareado mais ou menos com a WP Prince, tá ligado? 7 mil dólares também, porém, né, aqueles que tem os floats mais baixos do mundo, aí o preço que deixa nem acorçado aí, cara, entendeu? Aí é brabo. Enfim, guys, desde quando essas skins chegaram ao jogo, né, diversos drops já aconteceram, então já teve maluco que colou um WP no scope de uma Gangler, e era uma Gangler com float, tipo, ruim, tá ligado? Daí, na minha opinião, foi a maior burrice que o cara já fez, a maior burrice talvez do CSGO. Teve crafts insanos com a WP Prince, na minha opinião, o mais legal foi um adesivo da Hellraiser no scope. Teve 4 Titans colados numa Gangler. Esse, né, acredito eu, tenha sido aí o craft mais insano, mais caro, por quê? Porque o Titan, né, o Titan holográfico de Katowita 2014, é o segundo adesivo mais caro da história do CSGO. É o adesivo mais caro do CSGO, um adesivo desse hoje, custa no mínimo 10 mil fucking dólares, né? Levando em consideração aí que o dólar tá mais de 5 reais, 4 Titans numa skin, tamo falando aí de um cara que gastou mais de 200 mil reais, bem mais que 200 mil reais, em adesivos de um jogo, tá ligado? É, o bagulho é, mano, é bizarro, mas isso acontece muito lá na China, mano. Os chineses são fascinados por CSGO, lá tem os colecionadores aí mais malucos do mundo, tá ligado? A parada lá, mano, é realmente bizarra. E nesse vídeo eu quero focar na K47 Wood Lotus, por quê? A Wood Lotus já teve aí diversos crafts interessantes. O primeiro que eu quero falar, é um que eu inclusive já falei aqui no canal, que foi da K47 Wood Lotus com 4 adesivos da Reason Gaming Holográfico de Katowita 2014. Essa K por um tempo ficou no inventário do device, não era dele, mas ele tava com essa skin emprestada, enfim. Foi o primeiro craft insanamente caro, assim, do Makar K47 Wood Lotus. O cara aqui, mano, craftou essa skin, gastou pelo menos, no mínimo, 25 mil dólares em adesivos, porque o Reason Gaming de Katowita 2014 Holográfico, ele não custa menos que 5 mil dólares. Além dos 4 adesivos, né, essa K possui o float 0.006, e é isso que a galera faz, tá ligado? Eles pegam skins com floats raros pra colar o adesivo, né? Já que vai gastar muita grana colando os adesivos, pelo menos pegar uma skin com float bom. E essa K aqui, mano, eu particularmente achei fenomenal. Na minha opinião, não há nenhum outro adesivo que encaixa melhor nessa skin do que o adesivo da Reason Gaming, sério. Ficou muito louco. Se eu pudesse ter uma Wood Lotus, qualquer uma do mundo, talvez seria essa daí. Essa K Wood Lotus com float 0.006, né, com os 4 adesivos do Reason Gaming, é a décima com o melhor float do mundo. A Wood Lotus com o melhor float do mundo é uma com float 0.0007. E ela também tem um craft muito da hora. O cara colou 4 adesivos holográficos da LGB eSports de Katowita 2014, e o resultado final também ficou bem da hora, tá ligado? Porém, esse adesivo é bem mais barato do que o Reason Gaming, acho que cada um você consegue ir por 2.500 dólares, enfim. Até poucos dias atrás, o craft mais caro de uma K47 Wood Lotus do mundo era de uma Wood Lotus com 4 adesivos dignitas de Katowita 2014. Eu não achei, né, o perfil que dá essa skin, talvez esteja em perfil privado ou então, né, escondida dentro de uma unidade de armazenamento, enfim. Essa tinha ficado insano, inclusive fiz um vídeo aqui no canal falando sobre. Porém, como eu dei a cal pra vocês, esse recorde foi batido nesses últimos dias. Um chinês fez uma loucura. E qual o preço desse dignitas aí que você falou? Cara, o dignitas, se eu não tô enganado, ele só não é mais caro que o Titan, o Titan e o iBiPower, então uns 6, 7, 8 mil dólares. Um colecionador maluco colou nada mais, nada menos que 4 adesivos Titan holográfico de Katowita 2014 numa Wood Lotus com float 0.002 e o resultado foi esse aqui. É, rapaziada, essa é a Wood Lotus mais cara do mundo. A não ser que alguém faça a loucura aí de colar 4 iBiPowers holográficos numa Wood Lotus, mas aí, pô, já é loucura demais porque cada iBiPower custa de 14 a 15 mil dólares, enfim. Essa Wood Lotus tem o quarto melhor float do mundo, 0.002. Esse foi o maluquinho que fez essa loucura, né? É um perfil bem simples. Você não dá nada pra esse perfil. Mano, eu nem aceitaria convite dele, ele acabou de me aceitar na Steam aqui, tá ligado? Mas eu nem... Mano, eu mandei solicitação no começo do vídeo, o cara já me aceitou. E ainda daria medo, né? O cara acabou de me aceitar na Steam, mano. Meio essa porra, filha da puta, cê, né? Hoje, o inventário do cara possui apenas 3 páginas. Primeiro item ali é a Wood Lotus. Ele tem uma M9 Ruby aqui com float 0.03. Chupa, minha melhor. Que deselegante. Ele tem uma Gungler, cara. Uma Gungler com um Titan no scope. Uma Gungler com float 0.004, mano. Que bagulho bizarro. Olha essa M4A4 Azimov StatTrek com 4 Titans, guys. É fio de testa de lembrando que M4A4 Azimov não existe nem Factory New nem Minimal Air. Então, fio de testa de é a melhor possível. Bizarra. Macarambi de Safira, Corner tá bom. Tá bom, não tá perfeito, mas tá muito bom. 0.01, interessante. Essa Glock Fade com 4 adesivos da Clan Mystic de Catavita 2014. Meu pai amado. Cada adesivo desse também, uns 4, 5 mil dólares. E ele também tem essa USP Orion com 4 adesivos Clan Mystic holográfico. Mano, pra ser sincero, esse item é um sonho, cara. Queria muito esse item, mas não teria coragem de comprar porque ele não me cobraria menos de 10 mil dólares, não, véi. De verdade, 10 mil dólares talvez seja até pouco pra esse item aqui. E eu não pago isso nem a pau. E ele tá aprontando alguma coisa, rapaziada. Porque, ó, ele tem aqui 4 adesivos da Hellraiser de Catavita 2014, os 4 holográficos. Ele colará esses adesivos aí em alguma skin. Será que é uma The Prince? Talvez. É bem provável. Ele também tem aqui uma K-47 Azimov, Factory New Statue Track, com 4 adesivos da Virtus Pro de Catavita 2014, todos holográficos. Uma Desert Eagle Conspiração, Factory New, também com 4 adesivos da Clan Mystic. Enfim, de resto, nada demais. E é isso aí, guys. Alguma dúvida aí, Paulo? Só uma só. Manda. E é isso aí, guys. Lembrando que aqui no canal Pachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14h, outro às 9h. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado com o CSGO, esse é o canal perfeito pra você, tá ligado? Então, mano, se inscreve aí, ativa o sininho. Passa aqui todos os dias, nesse dos horários, pode pedir nenhum vídeo. Calma do Paulo também, tendo vídeo todo dia, tá ligado? Então, acompanha lá, vale a pena. Vamos, mano, tentar ajudar o cara a bater 10 mil inscritos. O cara já, mano, conseguiu mais 50% dessa meta, né? Tá com mais de 5K já. Que é nóis, rapaze. Obrigado, Cristóvão. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não vai continuar o 1337, ó. Quero ver todo mundo aí, dando opinião sobre essa AK. Eu achei muito louca. Tipo, Titan é uma parada fenomenal. E a AK também é linda, enfim. É nóis, guys. Valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau.